Eu vou comprar na feira uma casca véi O corpo nas cana montada, sinal que a fez caiado, machucando no inglês It is not moly, não, don't have condição 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 O Roy Roy, o estacionamento no lugar desse jumento que me fez passar vexame Pra esquecer a minha vida de miséria, vou passar as minhas férias lá na praia de Miami Uma galega de dois metros de altura, daquelas que tira a cor que cê não precisa de vara O boogie rock tá me oferecendo a chance, mas antes que ele se canse eu vou é metendo a cara It is not moly, não, don't have condição 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 E quando eu for me apresentar na discoteca, vou mostrar pra esses moleque que o matuto é que é o bom Eu que tentei aqui na terra tantos anos, agora o americano é quem vai curtir meu som Depois que a gente vai se embora pro estrangeiro, que se amonta no dinheiro, o negócio é chalera Eu que sou bom da terra pra curtir minha estafa, que me diz francinata, não vou dar colher de chá It is not moly, não, don't have condição 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 It is not moly, não, don't have condição